Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Rades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje, nosso vídeo de segunda-feira de promoções. Vamos falar das melhores promoções que estão rolando ultimamente. E antes de mais nada, lembrando que eu vou deixar a marcação das plataformas aqui embaixo na barra de navegação do vídeo. E se você puder, contribuir com aquele like e se inscrever no canal. Muita gente aqui maratona os vídeos do canal. E não se inscreve? Se inscreve aí para ajudar nós. E vamos falar aqui das melhores promoções para PC, Xbox e PS4. Vambora! Começando com a Steam, vamos com um jogo muito grande. Que dá para você jogar por muito tempo. Startle Valley. Está custando apenas 16 reais. E agora chegou uma pá de conteúdos novos no Startle Valley. Seja mais itens, novos objetivos ou mais NPCs para você encontrar. E Startle Valley é um jogo que mescla você ter a sua própria fazenda. Onde você cultiva e faz upgrades nela, né? Para melhorar ela cada vez mais. E também onde você tem relação com a cidade que você vive. Então você sai dessa fazenda e você vai para a cidade onde você conhece NPCs. Você tem afinidade com esses NPCs. Você pode dar presente. Tem datas ali que tem comemorações, tem eventos na cidade. Tem também até dungeons onde você realmente luta para coletar recursos. Para eventualmente craftar mais coisas para a fazenda. É um jogo muito completo. Muito divertido. É muita coisa para fazer. Sabe aquele jogo que você fica jogando por muito tempo? Nem que você entre de vez em quando e faça um pouquinho de coisa. Depois você parha, depois você volta. É um daqueles jogos. É um jogo que dura muito tempo para você jogar. Muito divertido e te prende bastante também. Ele dá aquela viciada marota. Bem recomendado porque é bem baratinho. 16 reais. Precinde banana mesmo. Outro jogo que está em promoção é o jogo Radies. Que é basicamente recém lançado. Ele saiu em 2020. Ele está custando apenas 39 reais. E é um jogo que eu já comentei muito aqui no canal. Daqui a pouco vão achar que eu estou sendo patrocinado pelo jogo. Mas é porque eu realmente gostei do jogo. Ele é um jogo bem divertido. Que mistura elementos hooguelike. Mas com uma progressão na história. Em que a cada vez que você falece mais. Mais a história vai progredindo. Você libera também upgrades ali na área do inferno. Onde você começa o jogo. Você tem uma série de builds que você vai montando. Cada vez numa run diferente. Você pode ir montando builds diferentes. O que dá uma abordagem muito diferente de gameplay para o jogo. Fora o combate dele é muito bem feitinho. É um combate bem fluido. Bem pomposo. Os cenários bonitos. Os inimigos bonitos. É um jogo no geral muito certinho. Muito bem feito. A trilha sonora do jogo é fenomenal. Os gráficos são gráficos 2D simples. Mas são artes muito bonitas. É um jogo que me prendeu muito. Eu joguei por várias horas. Do início ao fim. E que te deixa bem vidrado mesmo nele. E ele já entrou em uma promoçãozinha. Não é um desconto. Uma porcentagem absurda. Mas ele está por um preço bem atrativo. Pelo que você vai levar para um joguinho legal. Um joguinho daqueles que eu acho que só eu joguei. Ou pelo menos quase ninguém jogou. Muse Dash. Esse jogo está baratíssimo. Ele custa apenas 5 reais na Steam. Mas ele é um joguinho que eu joguei. Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. E que eu gostei sabe. Só que ele é uma proposta diferente. Ele é um jogo de plataforma. Mas ele é um jogo rítmico. Então o personagem vai andando. Onde tem obstáculos na tela. E você tem que ir sincronizando de acordo com a música ali. Existem músicas muito mais hardcore. Com obstáculos mais difíceis. Ou com uma velocidade tipo muito mais insana. Você tem personagens aí diferentes. Que você pode escolher para fazer a sua run. Você tem uma série de músicas também. Que são muito boas. E gostosas de se ouvir. Então é um joguinho bem divertido. Muito bom também. Às vezes para passar um tempo. Às vezes sei lá. É um jogo que serve até para você. Quando está esperando alguma coisa. Você vai e joga uma musiquinha. Ou está esperando. Sei lá. No lobby de algum outro jogo online. É um jogo bem gostoso. Se jogar. Estou recomendando aqui. Porque é um dos vídeos diferentão. Que eu nunca falei aqui no canal. E só para finalizar. Nós temos o Darksiders 3. Custando apenas 47 reais. E é um jogo bem divertido. E se você não jogou o 1 e o 2. Também não tem problema. Dá para você curtir bastante esse jogo. Ele é um jogo de hack and slash. Onde você controla uma das cavaleiras do apocalipse. A Fury. E aqui você vai passar por diversos cenários. Desbloquear habilidades novas. O que vai te possibilitar alcançar novos locais. Ele tem um certo elementozinho de Metroidvania. Ele tem um combate divertido. Ele tem inimigos bons. Ele tem chefes interessantes. É um jogo bem legalzinho. E tem até uma review dele aqui no canal. Que aí você pode dar uma olhadinha. Se você acha que ele vai ser bom ou não. Lembrando que agora com preço reduzido. Talvez os pontos negativos que tenho nele. Se paguem. Acredito eu. É um jogo legal. Eu acho que vale a pena sim. Agora vamos para a promoção no Playstation. Na PSN. Temos aqui Dark Souls Remastered. Ele está custando R$ 89. Esse é o preço mais barato. Desde o lançamento do Remastered. Desde então ele não caiu mais que abaixo desse preço. Mas esse Dark Souls eu recomendo para quem já jogou os outros. Se você não jogou os outros. Você pode pegar o 3 por exemplo. Que é um jogo mais atual. Que está com promoção também por R$ 62. Acredito que vale muito mais a pena. Graficamente é mais atual. O Remastered. Ele é o mesmo jogo. Com melhor resolução. E um FPS mais estável. Do que em relação ao original. Que não é a tristeza. E o Dark Souls 3. É muito mais recente. Então. Se você não jogou 3 ainda. Ou 2. Recomendo. Pega aí que eles acabam sendo mais baratos. Mas. Se ainda não jogou nenhum outro. O preço agora é o mais baixo. Que você vai encontrar no Remastered. E é um jogo muito bom. O primeiro Dark Souls para mim. É o que tem a melhor lore. Melhor história. Os melhores chefes também. Recomendo bastante. Temos um jogo. Difícil. Mas que está extremamente barato. Que é o Lichdom Battle Mage. Ele está custando apenas R$ 8. Ele não é um jogo muito novo. E também não é um jogo muito. Passeio no parque. De se jogar. Ele é um jogo um pouco linear. Só que ele é extremamente difícil. Ele tem pontos ali. Que é um pouco frustrante. A dificuldade. Mas é um jogo legal. Eu curto jogar. Ainda mais se você curte jogar de magos. Porque ele é como se fosse um jogo. Voltado para mago. Em primeira pessoa. E você vai atirando magia nos inimigos. Só que aqui. Ele conta com uma gama enorme. De magias. Que você pode craftar. Por exemplo. O que tira o jogo da monotomia. Que você pode ficar mudando suas magias. É muita coisa de magia. Realmente. Você fica até meio perdido. E é um jogo divertido. Primeira pessoa. Atirar magias inimigos. Olha lá. O mago. Se você curte jogar de magos. Isso aqui. É um jogo bem divertido para você. E oito reais também. É um preço bem bacana. Para quem curte joguinhos de terror. Temos Soma. Um jogo que está custando dezesseis reais. E que ele se passa em uma construção. Embaixo d'água. Onde você vai tentando resolver os mistérios. Do que está acontecendo ali. Ele é um jogo de terror psicológico. Onde você vai explorar. Você vai resolver puzzles. Pegar objetos. Para poder descobrir como passar. E avançar. Na progredir. Ao mesmo tempo que vai ter. Capirotos te seguindo. Coisas seguindo você. É um jogo que. Eu joguei um tempinho atrás. Por isso que eu não tenho ele muito fresco na memória. Mas eu lembro que foi uma experiência agradável. Para um jogo de terror. Foi bem divertido mesmo. E está custando apenas dezesseis reais. É um joguinho. Que tem um tempo de gameplay. Legal sabe. Por um preço bem barato. Agora vamos para as promociones. No Xbox. Começando com Overcooked 2. Custando apenas vinte e quatro reais. Overcooked é um jogo. Bem legalzinho de se jogar. Principalmente com companhia. Onde você tem que fazer os pratos. É um jogo de culinária. Você tem que fazer os pratos. Aí. De acordo com os pedidos. Então você tem que cozinhar arroz. Enquanto vai cozinhando arroz. Você vai fazendo outra coisa. Se você deixar passar do tempo o bagulho. Vai queimar. Vai dar treta. Cozinha. Pega fogo. É um jogo muito divertido. É um jogo bom para perder amizade também. Se recomendo. Sei lá. Se você quer parar de falar com um amigo. Chama ele para jogar Overcooked com você. Que vai ser ó. Maravilhoso. Estão jogando junto. Nossa. É bem estressante em alguns momentos. Mas é um jogo muito engraçado também. É muito divertido. E. Bem. 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 Bem totoso de se jogar. Em sequência. Nós temos um bundlezinho. Que é o Watch Dogs 1. E o Watch Dogs 2. Custando apenas 57 reais. Então. Como se fosse por menos de 30 reais cada. Você leva. Dois jogos. O que te garante bom tempo de gameplay. Né. Embora o Watch Dogs 1. Não seja grandioso assim. O 2. Ele é bem melhor. São dois jogos. Que aqui. Eu acho que esse preço é interessante. Sabe. Então. Você vai levar dois joguitos. Aí. Por menos de 30 reais. Eu acho que vale a pena. E por último. Nós temos o Shadow of War. Que está custando. 29 reais. E esse jogo. Se passa no universo da Terra-média. Né. Se você curtiu dos anéis. Ele é um jogo que tem um combate. Muito bom. Que inclusive relembra. O combate do Batman. Ele tem uma mecânica interessante. É interessante você eliminar os orcs. Né. Que vai subir naquela hierarquia. Ou se você morrer. O orc sobe na hierarquia. É bem interessante. Né. Toda a exploração dele de mundo. É um jogo bem completinho. Bem legal. Muito melhor agora. Do que o seu lançamento. Que tinha aqueles problemas de microtransação. Eles removeram isso. E agora é um jogo bem legal de se jogar. Com umas mecânicas. Principalmente de gameplay. Que são bem viciantes. Que te deixam preso ao jogo. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esquece seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.